Hoje eu vou fazer pra você uma versão de suco de morango deliciosa, bem refrescante e também uma versão leve. Eu sou o Chef PB Show, você chegou no meu canal, vamos fazer um suquinho. O suco de morango pode ser feito de diversas maneiras e existe na internet diversas versões. Eu costumo classificar entre suco natural e suco cremoso. O cremoso é aquele que a gente pode adicionar leite condensado ou fazer até substituindo a água por leite. Vai resultar num suco mais cremoso, mais assim denso e também bem doce. Esse é um suco que não é muito saudável, porque leite condensado já pensou em bastante açúcar ou leite. Eu vou fazer a versão natural e a gente vai fazer uma substituição. Vem comigo que eu te conto ao longo do caminho. Eu tenho aqui morango, são 400 gramas de morango. A proporção que a gente vai fazer desse suco são 400 gramas de morango para 400 ml de água e a gente vai fazer um litro. Então os outros 200 ml, eles vão ser de gelo, que a gente vai bater o gelo junto com a mistura para ele ficar bem geladinho. A minha forminha tem 25 ml, então eu vou utilizar 8 tabletes que vão resultar nesses 200 ml que faltam. Se você passar um pouquinho, não tem problema, afinal de contas vai ficar um pouquinho menos forte o sabor da fruta, mas não vai ser tão perceptível. Eu vou utilizar nessa preparação uma água mineral normal. Você também pode utilizar a com gás que vai dar aquela bolinha. Eu te indicaria a usar um pouquinho de água normal, bater os morangos e depois adicionar água com gás. Quando a gente bate de água com gás, a água com gás também tem sódio. Então o suco pode ficar um pouco estranho com o sabor salgado. Se você fazer dessa maneira, ele vai ficar bem equilibrado. Comece pelos morangos, só adicionar no liquidificador. E você, qual o seu suco preferido? Se você tem alguma receita aí que é afetiva ou que você gosta, me manda, deixa nos comentários a sua receita que quem sabe ela vem aqui para o vídeo do canal. Agora a água mineral. Entrei com 400 ml de água para 400 gramas de morango. Vou adicionando o gelo, são 8 tabletes que resultarão em 200 ml. E agora chegou a parte do açúcar. Eu estou utilizando o Zero Cal, que é um adoçante que eu tenho em casa e uso desde sempre. Eu sou uma pessoa que evito ao máximo, porque já como demais gordura na picanha, então eu evito ao máximo o açúcar. Então desde que eu sou novinho, eu estou utilizando o adoçante. Não adiantou muito, né? Olha aqui a pança que eu estou. Mas não tem problema não. Eu vou substituir cada colher de açúcar por 4 gotas do adoçante. E eu costumo utilizar no suco 1 colher de açúcar para cada 100 gramas da fruta com mais 100 ml de água. Aqui então como nós temos 400 gramas de morango, eu vou utilizar então 16 gotas de adoçante. Bora lá? Agora é só bater. Vou bater por uns 2, 3 minutos que eu quero que a fruta fique bem triturada. E enquanto a minha bebida bate, eu já vou te convidar para ir aqui no cantinho, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e ficar por dentro de tudo que rola aqui. São 3 novos conteúdos por semana e também shorts esporádicos com muitas dicas de gastronomia e coquetelaria. Vem comigo! O arominha do suco natural é muito gostoso. Então agora é só transferir para a nossa jarra. O suco pronto, ele ficou bem denso, a fruta está bem presente e ele resultou em 1 litro da preparação. Eu vou agora levar essa mistura para a geladeira para ficar bem gelada, também vou colocar alguns copos para gelar e a gente já volta para ver como ficou e experimentar. Suquinho já gelado, eu também coloquei para gelar duas tacinhas, agora eu vou servir elas e experimentar. Bora lá então, saúde! Espetacular o suco, doçura na medida certa, o adoçante fez o serviço dele aqui, a fruta já era bem docinha também, o morango estava bem madurinho, aromático e cremosinho, a densidade do suco ficou bem boa. Se você quiser coar, fique à vontade, mas vai reduzir bastante o volume e também vai perder em sabor, tá? Porque tem até pedacinhos da fruta ainda no meio desse suco. Faz na sua casa, experimente e me conta se gostou aqui nos comentários. E também se quiser sugerir outros sucos ou outras receitas, interage comigo no Instagram, arroba pvdalponte e arroba chefpvshow. Não esquece também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Um abraço, até a próxima e vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho